Quase mil e duzentos quilômetros. Você tem ideia que distância é essa? Pois é. Essa foi a distância percorrida por um balão gigante que partiu da freguesia do O, no Estado Paulista, e caiu em Itaubi, no Vale do Jequitinhonha. Durante o trajeto, curiosos registraram com a câmera do celular e divulgaram brincadeira, brincadeira perigosa. E que, por pouco, não acabou em desastre. A gente falava disso ontem com o Fantoni Peço. Tem uma reportagem completa aqui. Pode balançar. Parte do balão caiu no Rio Jequitinhonha, nos limites entre Itaubi e Tinga. Nas imagens, é possível ver o tamanho do dispositivo. Já na saída do Estado de São Paulo, Abraão recolheu o que restou dele, no meio da vegetação seca. Olha o tamanho desse balão. Essa é só a parte dele, a outra parte. Está lá dentro do Rio Jequitinhonha, aqui no fundo da casa do nosso amigo Zé, aqui próximo da nossa casa. Eu sou Abraão. Olha o tamanho. Olha o menino onde é que está lá. A polícia militar não registrou ainda a ocorrência a respeito da queda do balão. E a polícia civil espera justamente essa atitude, esse documento, para iniciar a investigação e acionar as autoridades em São Paulo para identificar de onde partiu o balão. Para a polícia militar de meio ambiente, uma tragédia poderia ter acontecido e ressalta que soltar balões é crime. A legislação brasileira, no seu artigo 42 da lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais, traz a seguinte situação, transportar, fabricar ou soltar balões que possam causar incêndio é crime. Detenção de um a três anos. O balão é sorte que aquela região teve, e o meio ambiente também, porque o balão caiu dentro do rio Jequitinhonha, que é um rio relativamente grande. No trajeto, câmeras de celular registraram o voo perigoso passar pelo céu de cidades do Vale do Mucuri. O militar diz que uma equipe vai fazer levantamentos na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. A polícia militar de meio ambiente, ao tomar conhecimento de que um balão oriundo do estado de São Paulo, entre os municípios de Itinga e Itaubim, teria caído naquela região, a guarnição de meio ambiente deslocou para fazer contato com quem viu, recolher esse material, encaminhar para a polícia civil, fazer o boletim de ocorrência e encaminhar para a polícia civil, a fim de se instaurar o inquérito alusivo a esse fato. Os restos do balão ficaram espalhados pelo pasto seco, uma estrutura de bambu, metal e papel. Abraão ficou impressionado com o tamanho e o risco oferecido pelo objeto. Passou em cima da casa do nosso amigo aqui, próximo à nossa casa aqui, e é um alerta pessoal que solta balões, e é um perigo tremendo. Há dois meses, outro balão caiu na área urbana de Itambacuri. O fogo atingiu a rede elétrica e danificou dois imóveis. Ninguém ficou ferido. As investigações não conseguiram identificar os suspeitos. Abraão faz um pedido para que as pessoas não soltem balão. Estamos sofrendo com a época da seca aqui, está tudo seco, olha para lá para você ver, que terrível. Ficar um treino desse na vegetação, acaba com tudo, tem muitos animais aí. Só para alertar o pessoal e para não soltar esses balões, que caiu aqui em Itaubi, no Vale do Jaxonha, aqui próximo da BRC-16, e é um gigante, é um terrível. Outra parte dele, ele está doido, tem coisa demais. Olha, não pegou um trem desse não, olha o tamanho, olha o menino em pedra ali. Ele está doido, gigante. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto